Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E hoje nós vamos fazer, trazer mais um pouco de mods de Resident Evil Village O vídeo lá da primeira parte dos mods foi muito bem recebido por vocês Muito obrigado pelo feedback da galera, a galera curtiu bastante E né, como as coisas correm rápido, se em duas semanas de lançamento tinha mod pra caramba É óbvio que uma semaninha depois ia ter mais mod E tem mais mod, e muito mais mod louco Alguns até interessantes eu poderia dizer Então vamos lá, mostrar os mods maravilhosos aqui desse jogo Então antes de começar o vídeo, se contribuir com aquele like, se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda, puxa aquele banquinho pra assistir aqui com nós E vambora Um dos mods padrão, que até eu achei que demorou um pouquinho a começar a aparecer Era o mod de terceira pessoa, né Porque se tem uma das coisas que a galera mais reclama é de Resident Evil em primeira pessoa E é óbvio que mod de terceira pessoa aparece Muita gente é útil pra quem tem problema Tem gente que não consegue jogar em primeira pessoa Isso daí acaba ajudando E já estão fazendo em questão um mod, como vocês estão vendo aí de fundo Quando você joga em terceira pessoa Só tem um pequeno probleminha É que o Ethan não tem cabeça Os caras não colocaram cabeça, né Afinal, pra que, né? Você tá em primeira pessoa, o jogo não é planejado pra ser em terceira pessoa E a própria movimentação do Ethan é bem esquisita, né? A gente consegue ver aí Uma das coisas que é possível fazer para amenizar Ali você jogar com um personagem sem cabeça, que é esquisito Seria criar um mod Um mod que renderize a cabeça do Ethan Mas o que a galera tem feito, que é bem interessante É colocar personagens do jogo jogável Tipo, como uma das filhas ali Da Dimitrescu Colocaram ela como personagem jogável Isso porque são personagens ali Que são pra ser vistos em terceira pessoa E aí eles tem o molde, as animações A movimentação um pouco melhor Pra se jogar em terceira pessoa E aí fica interessante Porque eles vão adicionando Não vai ser só essa Eles vão adicionar vários personagens aí Que você vai poder jogar com uma espécie de skin deles Como faziam no 3 e no 2, tá? E aí você vai poder misturar essa terceira pessoa com isso E é bem interessante, né? Fica meio louco você ver assim a primeira vez O Ethan sem cabeça Mas quando esses mods começarem a se aperfeiçoar E aparecerem outros personagens Eu acho que vai ser bem interessante de se ver, né? E por enquanto tá assim Dá pra jogar, talvez, né? Mas tá assim Bem, então No último vídeo de mod A gente trouxe aquele mod Que trocava a cabeça da Rose Pela cabeça do Chris O que era um negócio extremamente bizonho Mas fofinho, né? O que o joelhinho fechado ali É cuti-cuti, cuti-cuti E aí eu falei, né? Pô, cara Faltava adicionar um Que fosse Ali o corpo do Chris Com a cabeça do neném, né? E bem Tipo Acho que foi no dia que eu postei o vídeo Apareceu esse mod em questão E é insano Porque faltava isso Eu fiquei naquela expectativa E agora Seja surpreendido Pela Baby Rose lá Casca grossa O bebê mais casca grossa Que você vai viver na sua vida Que o bebê que soca pedra Dá só papo em pedra Tranquilassa Esse bebê aqui Você não precisa trocar a fralda A fralda se troca pro bebê Porque o bebê é muito Badass Então É, agora Faltou aquela cerejinha do bolo A gente ficou com aquele gostinho De quero mais no último mod E agora Tá fenomenal Eu acho que deveria colocar Todas as cutscenes do jogo Assim como uma DLC Que ó Ia vender muito Não, lança de graça Vou fazer isso Capcom Pelo amor de Deus Tava eu andando pelo Youtube E que o Youtube Recomendou pra mim O final secreto Da Lady Dimitrescu Né Eu fui assistir E eu descobri Coisas maravilhosas Nós temos aqui A volta do bebê Chris Que pra mim Eu acho que é canônico Né Eu acho que a Capcom Tá escondendo aí Mas é canônico isso aqui Tá Esse bebezinho Chris Mas você não tem só isso Né Você tem A Dimitrescu Como personagem jogável Então se você for ver ali Né O ângulo meio esquisito Da câmera A Dimitrescu Está jogável E a mão Derretendo E aí Você consegue ver Esta cena maravilhosa Em terceira pessoa Da Dimitrescu Salvando o Chris Bebê Eu nunca imaginei Que eu diria Essa frase Mas enfim É isso aí Você vai ver A Dimitrescu Salvando o Chris Bebê Mas Não tem só isso Nós temos a estreia Do Chris Com a cuequinha Da BSA Pra completar Deixar esse mod Perfeito Né Eu acho que é a melhor Forma de se zerar Resident Evil É assim Né Isso aqui É a verdadeira forma É o verdadeiro final Que a Capcom Não queria que você soubesse Vou colocar no título A Capcom Não queria que você soubesse Esse final Porque olha que maravilha Só que Estou ao contrário Né A Dimitrescu Ficou legal Ficou legal O resto é bem esquisito E como se não bastasse A gente tem a maior Inception da história Que é o Chris Segurando ele mesmo Bebê Né Que aqui infelizmente Eles não mudaram o rosto Do Chris Então essa aqui Não é a versão canônica Não é o Chris Bebê Segurando o Chris Bebê E aí ele entregando pra mim Ó É fenomenal É um negócio que É outra categoria O bagulho E nós temos de volta Aqui o verdadeiro deus Né O Toasted Shoes Que trouxe Trouxe vídeo na semana passada Que destruiu Resident Evil De mods Ele lançou uma nova parte Está fenomenal Como sempre É mais uma daquela Série de mods Que é tão real Que você confunde Se ele é original Do jogo ou não Porque É muito bem feito Cara É fenomenal E vamos lá Primeiro que esse mod Talvez seja um dos mods Mais bonitos Que eu já vi No nível de qualidade A gente tem A Minnie No lugar da Mia E a gente tem O Mickey Ou melhor As mãos do Mickey No lugar do Ethan Tá E como se não bastasse A dublagem toda Foi modificada Pra ficar parecido Com o tom de voz Dos personagens E cara É maravilhoso É fenomenal Isso aqui Nós mudamos aqui Então não teríamos Deixar com nenhum Dito Lembra? Não tem nada Deixar com a minha memória Eu não estou paranoide Eu só estou Cautista Minnie Detalhe que a Minnie Tá lendo um livro Do Among Us Pro bebê Pro bebê Bem um bebê Enfim E aí na hora da vila É óbvio que também Temos coisas maravilhosas Pra ver Primeiro Que a faquinha foi substituída Por uma colher O que é maravilhoso E nada mais E nada mais certo Do que substituir Umas pessoas Da vila Os villagers Por villagers Minecraft Olha que fenomenal Ficou muito bonito E muito bem feito Aí além da minha pistolinha Você ganha uma banana também O que eu acho que vai ajudar Bastante aqui E obviamente Os zumbizinhos agora São lula molusco Versão meme E você enfrenta os lula molusco Com uma banana tiradora Essa frase fora de contexto Seria algo fenomenal de se ver E você tem aquele ataque Dos lobisomens moluscos No início do jogo Que deixa qualquer pessoa Que jogou no hard Passando mal E aqui você tem um ataque De rodas de lula molusco Em cima de você E aparece um high heart gigante Também Como se não bastasse Pra completar na festinha ali Maravilhoso O high heart Se vocês não perceberam É o zumbi grandão Ali do jogo Enfim Muito bom Nota 7 Depois de seguir em frente Você encontra a Ellie e o Joey E cara Isso aqui ficou muito bom Sério Dessa vez o mod realmente Ficou muito bom Os detalhes Do personagem Do molde 3D Que usaram aqui Ficou show de bola mesmo Parece que são os personagens Dentro do jogo Mais ou menos Mas ficou Ficou E aqui como Se eles estivessem Indefesos Você vai ajudar eles O que na verdade Eles que te ajudariam Mas legal E nós temos Uma apresentação especial Dentro desse mod aqui Observem Agora sou eu e você Meu gostoso Isso SMzinho Tá dentro do jogo O SMzinho Tá aí Olha Fizeram um mod Do SMzinho A orelha Tá um pouco pequena Eu achei Mas em geral Tá muito bom Tá muito bom Né Muito bem feito Isso aqui E parece Parabéns Parabéns Você vê que esse personagem Ele vai morrer logo no começo Joga mal pra caramba Né Fazendo just Justamente O SMzinho Ó Chuchu Beleza Esse mod Muito bom E bem meus queridos Esse aqui São esses mods Fenomenais Muito bem feitos Né Que provavelmente levaram Quatro anos Pra serem feitos Junto com o desenvolvimento De Resident Evil Porque Esse aqui é um trabalho Tão impecável Que não é possível Que tenha sido feito De forma rápida É fenomenal Espero que vocês tenham gostado Ou não né E É isso Deixa seu like Se inscreve no canal Eu fico por aqui Até o próximo vídeo Abraços E fui